Olá, meu nome é Dario Baldo Júnior, eu sou professor do curso de medicina aqui da Uniara da disciplina de Neurologia. Hoje vamos falar um pouco sobre a doença de Parkinson. Em primeiro lugar, é importante que todos saibam que nem tudo o que causa tremor é Parkinson. Alguns tipos de tremor podem estar presentes num quadro, num contexto da doença de Parkinson. Classicamente, o tremor da doença de Parkinson ocorre quando estamos em repouso, não quando estamos agindo, ou seja, efetuando algum movimento, como segurar uma xícara, escrever, segurar um talher, por exemplo. Mas isso também pode acontecer em algumas determinadas fases da doença. Em relação à doença de Parkinson, é importante que estejamos atentos a também alterações dos nossos movimentos ativos, como por exemplo, na marcha, na expressão da face, na capacidade de gesticulação, até na quantidade de gestos que fazemos ao nos comunicarmos. Quando nós notamos uma lentidão dos movimentos, uma diminuição desses movimentos ativos, que nós chamamos de bradicinesia, temos que estar alerta para o diagnóstico da doença. Alterações na fala também podem ocorrer, como o abafamento da voz, quando a voz se torna monotônica. E em relação à mímica facial também, quando perdemos uma certa expressão da mímica facial e que em fases mais avançadas nós podemos até perder essa expressão facial totalmente. Sempre que houver alguns desses sintomas, sempre procurar um médico da sua confiança ou até mesmo um neurologista. Outro sinal importante é a presença de quedas frequentes, ou seja, causada por uma instabilidade da postura. Isso também passa a ser um alerta. Em relação ao tratamento, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor será o tratamento e melhor será a qualidade de vida. Hoje temos tratamento não só medicamentoso, como até procedimentos cirúrgicos para determinados sintomas da doença de Parkinson.